Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje, cá estou com esse cabelo ridículo Eu definitivamente não nasci pra fazer penteados no meu cabelo Ó, dá pra ver a parte de trás do cabelo, do penteado? Até que ficou bonitinho, né? Só que em cima, gente, o que que é isso? O que que é isso? Tá muito feio, tá muito feio O vídeo de hoje é mais um vídeo sobre comprinhas do Ishi Eu vou fazer um unboxing de quatro pacotes do Ishi que chegaram aqui em casa E vou mostrar pra vocês Então já que vocês gostam desse tipo de assunto que eu sei Deixa um joinha aqui pra eu saber, tá bom? Que aí eu gravo mais e mais e mais e mais e mais Ai, a idade chega, né, gente? A idade chega pra todo mundo O pessoal não pode fazer 30 minutos de exercício físico Que no dia seguinte ela aparece uma idosa sentando Ai, ai Deixa eu pegar a tesoura aqui, que eu já tinha esquecido dela Vamos posicionar você Uh, pronto Nem sei se a câmera tá certa, tá errada, gente Com esse chifre não vai dar, né? Pronto, escondi meus chifres Agora estou pronta pra abrir os pacotes aqui com vocês Vou começar pelo que eu já sei o que que é Que é esse pacotinho aqui É uma case de celular Eu só não lembro qual que é Veremos agora Tchanam! Olha que linda que ela é Ela é pretinha e eu não sei por que que tem esses espaços aqui, ó, tá vendo? Alguém aí sabe Mas tem em todos os cantos Ó, onde tem botão Tem uns furinhos também, ó Não é aberto, tá vendo? É como se fosse um botãozinho Ó, desse lado também, ó Uma coisa que eu notei nessa case É que ela tem um toque gostoso Tipo um toque como se fosse aveludado Vamos ver se eu consigo tirar com uma mão essa capinha E pôr a outra com uma mão também Que aí eu já vou ganhar o selo de Digital Influencer Top do YouTube E esse modelo aqui, ó Pra quem se interessa em saber É o iPhone X, tá? Normal, não é o Max, nem o S É o primeiro que saiu Vamos pôr essa capinha pra ver como fica Nossa, ela é bem fácil de colocar, ó Coloquei com uma mão, bem rápido Gente, quando eu cansar do celular branco Olha isso Ele pode ficar super sofisticado com essa case Acho que a minha conta bancária aumentou Só de eu colocar essa capinha aqui A cara da riqueza Bom, o segundo pacote é esse pequenininho aqui E esse aqui eu não sei mesmo o que pode ter vindo Eu tô até com medo de cortar Sempre tem esses medos, né? Vamos lá, vou cortar aqui bem no cantinho, ó E vamos ver Cortei tão no cantinho Ah, tá Eu tinha até esquecido Mas eu comprei outro daquele óculos Que eu mostrei no último vídeo pra vocês Sabe o vídeo de armação de óculos do Wish? Então, eu comprei um desse aqui Que é aquele óculos do Harry E no último vídeo de comprinhas do Wish Eu já mostrei esse óculos Porque eu comprei dois mesmo Esse aqui é pro meu mozão Pois é, ele falou pra mim Que ele se interessava em óculos tipo esses Então eu comprei mais um pra ele Não sei se ele vai gostar ou não desse óculos Até porque eu tô com um pouquinho de dificuldade Pra abrir e fechar Ele é bem maleável, ó Ele não é muito resistente não Mas enfim Ele se interessou por esse tipo de armação Então eu comprei para presenteá-lo Terceiro pacote É esse aqui Ele é um pouquinho maior do que os outros E ele me deixa um pouquinho mais curiosa Oxi Que é isso? Não sei Caiu no chão Pariu Vou abrir aqui Eu nem sei o que é isso aqui não Acabei de ler Eu sei o que é isso sim Comprei por lá LEDs Eu comprei duas fitas de LED Ó Vem com controle Pra gente conseguir trocar as cores Vem com a fita em si E pra quem tem dúvida Vem assim, ó A fita Com uma dupla face aqui E desse lado Os LEDs Ó, eles são bem pequenininhos Tá vendo? Dá pra cortar a fita Se eu não me engano Por aqui assim, ó Aqui, ó Ela termina Aqui Então creio eu que Nessas junções aqui, ó Dá pra cortar se quiser Dá pra ver, né A tesourinha aqui no meio E aí Vem com esse cabo Aqui, ó Que conecta Nesse fio Super fácil, ó Já consegui conectar Tem que só encaixar direitinho, ó Porque é bem pequenininho Tá vendo? E aí o outro lado É um USB E eu vou mostrar as fotos No anúncio aqui Pra vocês verem Como funciona De verdade Porque eu tô querendo Colocar atrás da minha televisão Uma delas E a outra Eu não sei ainda Mas eu quero deixar De algum cenário pra vídeo Eu tava olhando o quarto Pra ver se eu tenho alguma ideia Gente, tô super curiosa Com essa fita de LED Então eu vou ligar aqui, ó No meu computador no USB E vamos ver O que acontece Não aconteceu nada Por enquanto Nadinha de nada Será que tem que ligar aqui, ó Vou apertar o ON? Não foi Chocada estou Acabou de ligar tudo, ó Deixa eu ver se vocês veem No reflexo Estão vendo, né? Ah! O problema é que eu tinha conectado Do lado contrário Isso aqui, ó Então se algum de vocês comprar É só conectar Do lado contrário, tá? Se der alguma coisa errada Liga aqui, ó No USB E tchanam! Ai, olha que coisa mais linda! Ah, dá pra deixar branco também Esse branco aqui tá meio azulado Não sei se vocês conseguem reparar Esse aqui é o que mais parece Com o branco quente, né? Gente, adorei isso aqui Deixem um like aqui, ó Pro memozão, tá? Participação especial no vídeo E agora temos essa última caixa Na verdade é esse último pacote E eu tô aguardando isso Faz muito tempo Inclusive eu ia comprar Antes de ter a câmera Isso aqui é uma case Pra essa câmera aqui Que eu estou gravando Eu nem lembro a cor que eu pedi Pra ser bem sincera Vai ser uma surpresa pra mim agora Perfeito Não foi surpresa pra ninguém Porque tá muito super embalado Vamos abrir juntos Temos peças soltas Fica assim, ó A parte da frente Tem a parte de cima Que encaixa Aqui embaixo, ó Deixa eu mostrar Aqui embaixo a gente tem Todos os lugares Onde a gente prende a câmera E fecha, né? Prende tudo A gente prende tudo por aqui Aí tem esse botão aqui Que é pra abrir E aí, por exemplo Se eu quiser gravar um vídeo E a câmera ficar caindo assim na frente Eu tenho a opção também De soltar aqui E só ficar com essa parte de baixo Na câmera Acabei de abrir aqui, ó Então tem a parte da alça dela Tô meio encucada Porque, ó Eu pensei que ia ser um gancho, né? Pra colocar aqui Mas olha só O que que é Eu vou pôr E aí depois eu mostro Pra vocês como ficou Eu acabei de rosquear Essa parte aqui, ó Que vai onde a gente Geralmente coloca os tripés Pra prender Na câmera, né? Ó, segurando aqui Eu acho que é assim mesmo, hein? E agora eu vou prender Com essa parte aqui, ó Que fecha Vamos ver Uma proteção bem bonita, né? Que coisa mais linda Protege a tela aqui atrás Mas isso é ótimo Porque essa tela é touch E protege a lente também Agora eu só espero Que isso aqui Não solte, né? E não esteja errado Eu acho que eu coloquei Ao contrário Não é possível, né? Eu ter colocado ao contrário Se alguém souber Como faz esse encaixe aqui, ó Me avisa, tá? Que eu vou gostar de arrumar Se estiver errado Então o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Me enrolei um pouquinho aqui Nesse último Porque eu não sei muito bem Como funciona Mas provavelmente Já coloquei umas imagens Para ilustrar O que eu estava querendo dizer Por aqui E se você gostou Não se esqueça do meu joinha Se inscreva no canal E ativa o sininho Para a gente chegar Aos 100 mil inscritos Mais rápido E não se esqueça De me seguir no Instagram, tá? Que é Um beijo E até o próximo vídeo Tchau!